Qual é a cor da jaqueta? Qual é a cor da jaqueta? Ela é vermelha. Ela é vermelha. Qual é a cor da mochila? Ela é verde. Ela é verde. Qual é a cor do celular? Qual é a cor do celular? Ele é preto. Ele é preto. Qual é o preço deste vestido? Qual é o preço deste vestido? Este vestido custa cento e trinta e nove reais. Este vestido custa cento e trinta e nove reais. Ele custa oitenta e sete reais e cinquenta centavos. Ele custa oitenta e sete reais e cinquenta centavos. O remédio custa quatorze reais e trinta centavos. O remédio custa quatorze reais e trinta centavos. Qual é o preço da tesoura? 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 O café é amargo. O café é amargo. O vinho é ácido. O vinho é ácido. Frutas e verduras são saudáveis. Frutas e verduras são saudáveis. O chocolate é doce. O chocolate é doce. O livro, os livros. O livro, os livros. A xícara, as xícaras. A xícara, as xícaras. A saia, as saias. A camiseta, as camisetas. A camiseta, as camisetas. A xícara, as camisetas. velho o dia o dia errado errado o o vermelho vermelho onde onde arquivo arquivo levar levar o filho o o o o o o Você, você, bom, bom, trazer, trazer, super, super, o livro. E, ele, ele, aprender, aprender, o professor. O professor. Qual? Qual? Solteiro. Solteiro. Dentro. 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 Eu. Ser. Ser. Correto. 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 Meu. Meu. Correto. 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 Obrigado.